Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A palavra de Jesus tem autoridade. Ensina um ensinamento novo. Cura e expulsa toda força maligna contrária ao plano de Deus em nossa vida. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reunia em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Meu irmão, minha irmã, depois desse episódio de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em sua sinagoga e expulsando os demônios. Somos interpelados pelos sermões de São Pedro Crisólogo, em busca de compreender o alcance deste multiplicado desejo de procura. Ele diz, aquele que escutou atentamente o Evangelho, aprenderá por que motivo o Senhor do Céu e Restaurador do Universo, penetrou na habitação terrestre dos seus servos. Mas há por que admirar-se de que ele, tendo vindo misericordiosamente socorrer, se tenha aproximado de todos com bondade. Considerai o que atraiu Cristo à casa de Pedro. Não foi certamente o desejo de repousar, mas a enfermidade da doente. Não há necessidade de alimentar-se, mas exercer o seu poder divino. Na casa de Pedro não se derramavam vinhos, mas lágrimas. Por isso Cristo ali entrou, não para banquetear-se, mas para restituir a vida. Deus procura homens, e não o que é humano. Deseja dar os bens do céu e não alcançar os da terra. Pois Cristo veio para nos restaurar, não para pedir o que é nosso. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada com febre. Cristo, tendo entrado na casa de Pedro, percebeu logo para que viera. Não olhou o aspecto da casa, nem a multidão que a corria, nem as honras com que o saudavam, nem a reunião da família. Não prestou atenção ao aparato dos preparativos, mas aos gemidos da enferma e ao ardor da febre. Percebeu o perigo da que já estava desenganada, e imediatamente estendeu a mão para a ação divina. Cristo ainda não tivera tempo de debruçar-se sobre a humanidade da mulher, quando a enferma se levantou para ir ao encontro da divindade. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Vemos como a febre abandona aquela a quem Cristo segura. Não permanece em enfermidade onde estiver presente o autor da salvação. Não haverá acesso para a morte onde houver entrado aquele que dá vida. Creiamos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira, do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.